Dois homens foram presos em flagrante por roubo a uma farmácia na Grande São Paulo. Quem vai trazer as informações pra gente é o Marcelo Casagrande. Olha só, Fernando, esses dois homens têm uma idade em comum, 22 anos e já estão no mundo do crime, viu? Eles invadiram uma farmácia em Arujá, na Grande São Paulo, com a ajuda de um comparsa. O que aconteceu? Eles, do lado de dentro, ameaçaram funcionários, ameaçaram clientes que estavam no local, inclusive trancaram essas vítimas em um banheiro do estabelecimento comercial. Depois que eles pegaram tudo que tinha de valor, dinheiro, celulares, enfim, outros objetos, eles começaram a fugir. O detalhe é que eles deram um azar, se assim a gente pode dizer, porque eles cruzaram com uma viatura da polícia que passava pelo local. Não tinha nada a ver com a história, estava fazendo um patrulhamento rotineiro e acabou ali encontrando com esses três homens. O detalhe é que o nosso corpo fala, e o corpo dos bandidos também falou. Eles começaram a correr, foram perseguidos pelos policiais. Um conseguiu fugir e dois foram presos pelos policiais. Com eles, a polícia acabou encontrando 750 reais em dinheiro, dois celulares, além da chave do carro de uma das vítimas e também uma carteira. Naquele tete-a-tete que a polícia tem com os bandidos, Fernando, eles acabaram contando que praticaram esse roubo usando uma arma falsa, uma arma de brinquedo. E contaram, inclusive, onde que eles tinham jogado esse revólver para tentar, então, despistar a polícia. Pois bem, a polícia contou ainda que esse homem que conseguiu fugir estava levando uma quantia em dinheiro, o complemento ali do dinheiro que foi roubado do caixa. E, além disso, ele fugiu levando três pacotes de fralda. Agora, com o circuito de segurança, a polícia vai tentar identificar e prender esse foragido. Fernando. Tá certo, Marcelo. Muito obrigado.